Alô meu Rio de Janeiro 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 Alô meu Rio Alô meu Rio Salve, salve, meu Rio de Janeiro Vou no balanço carioca, quero ver Salve, 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 meu Rio de Janeiro Solve o balanço carioca, quero ver Salve, 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 meu Rio de Janeiro Alô, meu Rio de Janeiro Samba, que eu tô com samba de swing brasileiro Maravilhoso, é meu Rio de Janeiro Eu vou te ensinar como a minha banda Tocar o balanço carioca, quero ver Bailar, que no meu Rio eu quero sua felicidade Chegou meu samba, agora é hora da verdade Quero levar swing para o mundo inteiro Alô, meu Rio de Janeiro Olha isso aqui do balanço carioca Vapor, vou volar Vapor, vou Legenda por Sônia Ruberti